Íris na tela, olha só, esta íris, a primeira coisa que me chama atenção, não é nem os anéis de tensão, tá? Não é nem os anéis de tensão, mas é o pterígio, ó, o pterígio. Vamos lá, gente, sendo bem sincero, a maior causa do pterígio é abuso do sistema digestório. O pterígio, pra quem não sabe, é essa gordurinha aqui, ó, que vai subindo pra cima da íris, ó, certo? Começa aqui da região nasal e vai subindo pra cima da íris. Então, o pterígio, ele, a principal causa é abuso do sistema digestório, uma pessoa que come de tudo. Aqueles que estão dispostos a comer de tudo, tem que estar dispostos a sofrer de tudo. Então, quando você não tem critérios pra comer, você não pode lamentar por sofrer, tá? Então, o pterígio fala de um mau metabolismo de gorduras e a principal causa do pterígio é abuso do sistema digestório. A pessoa não tem critérios para se alimentar. Esta é a principal causa. É a única? Não, não é a única causa, tá? Nós podemos ter um quadro aí de mágoas, de amarguras. Nesta íris aqui se enquadra bastante, ó. Muita tensão aqui, ó, na região das mágoas, na região das amarguras, região hepatopancreática. Então, aí também tem um lugar. Porque a pessoa começa a ter muita mágoa, muita amargura, ela começa a adoecer o fígado. O fígado não metaboliza bem as gorduras, tá? Outra questão também que causa o pterígio. Olha só, essa íris, ela é uma íris radial. Ela tem cor escura, cor clara, cor escura, cor clara, cor escura, cor clara. Isso me fala... E ela não tem colarete, tá? Ela não tem colarete. Me fala de muita projeção de toxinas pro corpo como um todo. Então, aquilo que eu tinha falado lá no início. Uma pessoa que hiper-reabsorve as toxinas. Essa pessoa está vivendo um quadro de reabsorção de toxinas. Então, tudo que ela come, as toxinas se espalham para o corpo como um todo. Se as toxinas se espalharam para o corpo, cai na corrente sanguínea. A corrente sanguínea passa lá no fígado, o sangue passa lá no fígado. E daí começa a dar trabalho em excesso pro fígado. O fígado não consegue dar conta das gorduras que entram através da alimentação. E agora começa a ver aí o mau metabolismo de gorduras. E aí o olho começa a refletir através do pterígio, tá? Só que olha só. Esta mulher tinha dores e cólicas abdominais. E daí eu quero dar um zoom aqui na íris dela, tá? Observe que... Ela tem aqui, ó... Muitas toxinas, tá? Anéis de tensão lá a níveis de paredes abdominais. Pra quem ainda não conhece, ó... Eu vou deletar aqui e mostrar, ó... Aqui nós temos, ó... Abdomen, tá? Tiafragma, abdômen. Nós temos aqui ovário. Nós temos aqui pelve, peritônio. Paredes abdominais, certo? Então olha só essa região aqui, ó... E olha aqui, ó, na íris dela. Os anéis nesta região. E quantas toxinas nós temos nesta região. Olha esse marrom. Não é o marrom normal do olho. O marrom normal do olho dela é esse daqui, ó. Aqui é o marrom mais escuro. Aqui é outro marrom mais escuro. Aqui também. E estes anéis cortando a íris, tá? E aqui já é um claro além da conta, já, ó... Já me fala de acidificação, de inflamação a nível das pernas, tá? A nível das pernas. E ela com câimbras na lateral do tórax, dores de cabeça, nervosismo, queimação nas pernas. Muita queimação nas pernas. E olha aqui, ó... O esbranquiçamento na perna. Pra quem ainda não conhece o mapa. Nós temos aqui, ó... Coxa, joelho e perna. Coxa, joelho e perna. Que fica exatamente às seis horas. Olha lá no olho. Exatamente às seis horas nós temos este esbranquiçamento, tá? E as cólicas. Também ela apresenta má circulação. E aí nós podemos olhar, né? Que ela tem já o início do enoviadinho aqui, ó... Na extremidade da íris. E também mais escuro a extremidade da íris. Que é a região circulatória linfática. E ela também tem estes anéis aqui, ó... Que impedem de a circulação funcionar normalmente. Ela está impossibilitando. Estão vivendo um quadro de tensão que impossibilita a circulação. E aí os anéis de tensão nervosa são uma das causas de má circulação. E também de pressão arterial, tá? Então, qual é o nome da pressão arterial? Hipertensão arterial sistêmica. Muita tensão no sistema, tá? Muita tensão no sistema, ok? Então, mais um quadro de íris. Mais um quadro de íris. Onde os anéis de tensão nos falam muito. E também a questão da reabsorção de toxinas nos falam muito aí da parte das cólicas. Mas só das cólicas? Não. Então, por exemplo, nós falamos sobre TPM. TPM. Mulher com os nervos à flor da pele. Mulher irritada. Mulher não podendo ouvir o marido falar um ai, uma palavra. Por quê? O corpo está doente. O corpo está em desequilíbrio. Ela não está nem conseguindo aí dormir direito às vezes. Está sofrendo com dores. Está sofrendo com os mais diversos sintomas. Os nervos já estão aflorados por causa de um sistema nervoso irritado. Toda aquela tensão, todo aquele estresse, toda aquela ansiedade, todo aquele nervosismo. Aí não há sistema nervoso que aguente. A mulher fica com os nervos à flor da pele. E você vê que em ambos os casos, as mulheres tinham cólicas, tinham tensão, tinham toxinas, tinham reabsorção de toxinas neste último caso aqui, muito acentuado. E os anéis estavam presentes. Então você precisa muito de trabalhar em acalmar, em aliviar a tensão, em ajudar. Ah, mas a mulher tem que ter educação, mas a mulher tem que ter controle, a mulher tem que se controlar, a mulher não pode ser essa doida, onde é que já se viu? É uma TPM insuportável, ninguém pode com ela. Às vezes nem ela mesmo se suporta. Mas é porque o corpo está doente. É porque o organismo está irritado, está inflamado. Tem lá toda a parte de carga de tensão, os desequilíbrios hormonais, o sistema glandular doente. Então nós precisamos ajudar a acalmar essas questões para então acabar com a TPM. Música Música Legenda Adriana Zanotto